Ping Pong Mínimo Tchumbalalala Subscribe! Festa do Dia das Bruxas! Vamos lá! Se você é abóbora, roli roli! Abóbora! Se você é abóbora, roli roli! Abóbora! Se você é abóbora, vai rolar! Se você é abóbora, roli roli! Amo o Dia das Bruxas! Se você é bruxa anti-de-vassoura Brum, brum! Se você é bruxa anti-de-vassoura Brum, brum! Se você é uma bruxa anti-de-vassoura Se você é bruxa anti-de-vassoura Uau! Se você é um morcego Voe alto, bate, bate! Se você é um morcego Voe alto, bate, bate! Se você é um morcego Voe, voe, voe alto Se você é um morcego, vou em alto